MC Alem! Vai delícia, vai delícia É o alanto boladão Olha só o que elas fazem Quando chegarão no quarto Eu quero ouvir as mulheres Cantando bem alto Vai delícia, vai delícia Na moral Aí pergabuco, parabéns mesmo Fazer uma pergunta Quem já traiu o namorado aí? Quem já traiu o namorado? Quando trair aí tu fala assim ó Quando eu cheguei No grande funk, tava aquele Climapão, camarote Reservado, tinha o whisky e o chantão As meninas rebolando De vestido de oncinha Me paquerando tava Uma loirinha e uma chapinha A mulher ficou em casa Eu comecei a beber Sabe o que tu fala pra ele? Desculpa amor Te traiu foi sem querer A bebida foi mais forte Que meu amor por você Te traiu foi sem querer Te traiu foi sem querer A bebida foi mais forte Na moral, Pernambuco Parabéns mesmo moleque, agradecido E só pra gente ir embora Na moral, quem é corintiano que tem fé em Deus? Levanta a mão e faz barulho aí mano Levanta a mão e vê assim ó Vai delícia, vai delícia Vai delícia, vai delícia Tchau 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 Obrigado.